e para para pensar quantas pessoas nós deixamos impactar por excesso de zelo com a nossa imagem e quantas pessoas nós deixamos ajudar na nossa sociedade hoje sociedade essa onde o mal não se cala o mau exemplo ele não se cala 24 horas por dia não está ele grita ele vomita na nossa cara suas opiniões seus pensamentos a sua maneira de pensar sua maneira de agir e a gente não tá nem aí o bem quando se cala tá fazendo mal o bem quando se cala está fazendo mal pode ter certeza disso a nossa às vezes a nossa posição apática a nossa posição é é enfim inerte aquela inércia que nós temos às vezes espectadores passivos de algo está acontecendo onde aparentemente eu não tenho responsabilidade alguma isso é muito perigoso porque nós temos responsabilidade sim e nós temos um meio sim então nós temos que começar a provocar uma mudança de pensamento com relação ao que é vir para a internet se posicionar não é se expor não tem a eu não gosto de me expor quem disse se expor você vai se posicionar e um homem que não é capaz de se posicionar um homem que não é capaz de defender as suas ideias e suas crenças não é um homem é um rato não começa por aí então a gente tem que parar um pouco e para e sim quebrar essa criança essa porra dessa visão de que vim para internet é se se expor vai começar a fazer piada que quando a gente começa a fazer muita piada é porque a gente né não e aí está vendo algo mas eu não tenho coragem de fazer algo então eu peço para na verdade é um pedido para que outros bons militares se posicionem porra se posiciona na sua rede social se posiciona né defendendo uma ideia defendendo não é ser autoritário nem é simplesmente posicionar o que você acredita para que outras pessoas se espelhem você e deixa eu te pedir para você compartilhar a visão que você teve lá nos estados unidos no tempo que você teve lá com relação a isso que eu acho que é muito legal a gente trazer né aí acabou minha minhas crenças com relação a isso porque o americano ele não pensa duas vezes em se se posicionar acabou o americano cara todos todos tipo assim special forces Navy SEAL né os Green Beret que são os special forces né todos eles os caras tem canal no YouTube os caras tem canal que tem página no Instagram comandante de unidade nos Estados Unidos tem perfil oficial no Instagram pelo amor de Deus e a gente se esconde eu não sei que medo é esse de se esconder cara você tá com medo de que porra né ainda mais no Brasil Brasil precisa da gente Brasil precisa de vocês pessoas precisam é quanto jovens e eu vejo Tiago se me permite pela qualidade de perguntas aqui o pessoal muito desinformado pessoal muito necessitado de de conteúdo de informação então nós não podemos nos calar por por bobeira por opiniões bestas que a gente tá comprando principalmente dentro das forças armadas onde a gente tá criando um medo não sei de que de se posicionar então fica aqui essa mensagem para que a gente reflita com muita seriedade de alguém que fala do furo do coração não é alguém que tá falando com a major eu quero seguidor tô cagando para no meu seguidor quem me faça ó quem me acompanha mindset militar eu já cansei de dar resposta tipo assim cara vaza daqui eu não quero você aqui você não tá preparado para mensagem que eu que eu que eu que eu compartilho você não tá preparado pode pode parar de me seguir eu tô nem aí por você eu quero ali pessoas que porra que tão entendendo a nossa mensagem então eu tô cagando para número de seguidor tô nem aí para isso eu não dependo disso nunca vou depender então nós temos que realmente nos posicionar com relação aquilo que a gente acredita né com o propósito que a gente realmente tem de tá aqui abrindo a nossa boca abrindo o nosso coração para poder passar essas mensagens aí eu acho que o você foi perfeito cacau entendeu você foi perfeito no sentido de de dar um chacoalhão nos militares nossos né não chacoalhão no bom sentido e principalmente assim que eu falo assim a melhor coisa que eu fico hoje que eu levo é aquela parada do se posicionar ou você virar um rato entendeu e não é posicionar pelo lado a ou b da política do extremismo de você é isso você aqui eu não a gente não tá querendo isso não a gente tá querendo simplesmente que você pega aquilo que você tem e que você transborde na vida dos outros que é o que conhecimento então conhecimento sobre carreira sobre vida militar sobre suas dificuldades que você venceu dentro do quartel todo mundo tem experiência para passar para esses jovens e esses jovens eles são carentes de pessoas boas que mostram um bom caminho para o cara ou então o camarada vai continuar vendo joguinho ver Felipe Neto entendeu tá então eu abro assim ou você deixa e deixa seus parâmetros assim você faz assim joga o que que tu tem que às vezes a pessoa acha assim não não vou entrar na internet que eu vou me posicionar porque eu não tenho conhecimento e quem disse que a gente não tem conhecimento entendeu é chega a ser beira o absurdo um camarada que serviu na Amazônia serviu na fronteira serviu para que que fez um que fez um curso que não que é mesmo que não foi conseguiu cara que não conseguiu cara que não não teve o sucesso no curso no estádio ele tem coisas para se passar ele tem coisas interessantes entendeu seu se a gente começasse fazer assim ó uma live aqui contando sobre os estágios quantas histórias você não teria de caçador entendeu quantas histórias você não teria filha do guerra Tiago quantas histórias até do Caatinga eu falava com a língua de língua inchada de falta d'água aí o cara fala assim caralho língua enche fica inchada de falta d'água é então isso são sendo os próximos capítulos o que que eu tô falando assim todo militar tem coisa pra caramba pra falar demais demais e aí a gente tá fazendo assim de coração gente obrigado obrigado por vocês aparecerem na minha vida viu legal mas foi o senhor que apareceu na nossa lá na espéciex berrando é verdade foi o senhor que apareceu primeiro pô não eu estava lá e vocês vieram sem convite ah verdade passaram no concurso querendo tá lá verdade eu estava lá faz sentido a culpa é nossa pô a culpa é nossa ah